Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E ontem um veículo que transportava gás explodiu na Zona Leste. 12 pessoas ficaram feridas, entre elas 4 crianças. O acidente foi por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira na comunidade Novo Reino, no Tancredo Neves, Zona Leste da capital. E foi causado pelo rompimento de uma válvula durante a troca de cilindros de gás. Eles estavam realizando a troca do cilindro. Na troca do cilindro houve um rompimento da válvula. E como o caminhão estava ligado, houve centelha e aconteceu uma explosão, que afetou essa residência e afetou os transiúndios que vinham passando o local. A explosão atingiu casas próximas à empresa e deixou 12 pessoas feridas, 4 delas em estado grave. Os vizinhos estavam inconformados. Por que isso está errado? Uma fábrica no nosso bairro pegou fogo aqui, casa do senhor aqui, pessoal ali queimado, tudo lá no João Núcio agora. Os carros todos pegando fogo. Nós queremos ou fiscalização ou cancelamento da licença ambiental dessa fábrica. Não se sabe se ela está em situação regular. Uma fábrica em área residencial é inadmissível. Em Manaus tudo acontece, em Manaus tudo pode. Poxa, eu moro aqui e agora? Olha como é que está. Aí como é que fica a situação da gente, hã? Seu Lauro estava desesperado. Oito pessoas da família dele estavam na casa durante o acidente. Realizada a mulher todinha, uns sete, por aí assim. As 12 vítimas foram trazidas para o pronto-socorro Platão Araújo. A maioria delas com queimaduras graves. A maioria deles estão com queimaduras bem graves, de segundo grau, terceiro grau. Alguns já estão dentro do centro cirúrgico, fazendo cirurgia. Os demais estão em observação na nossa semi-intensiva. As pessoas que apresentavam o quadro mais grave foram trazidas ontem mesmo para o pronto-socorro 28 de agosto, onde permanecem na área de queimados do hospital. Os quadros de Luciana Pereira, Ildevane Colares, Flávia Hoyos e Laís Mirelli, de dois anos, são considerados graves. O restante apresenta quadro estável. Em nota, a empresa Leste Plast informou que o acidente ocorreu fora das dependências da empresa, na rua, e que foi ocasionado por procedimentos inadequados de funcionários da empresa Amazon Gás. Eles informaram que estão acompanhando a situação dos feridos e prestando apoio às vítimas e suas famílias. O TRE do Amazonas adiou para quarta-feira a decisão sobre os embargos de José Melo e Henrique Oliveira, que tentam reverter a decisão de caçar o mandato. Ontem, o julgamento durou mais de cinco horas. Foram mais de cinco horas de julgamento. Os advogados de defesa apresentaram cinco embargos de declaração que apontavam falhas no processo. Eles questionaram alguns elementos presentes no acórdão, a decisão final do TRE. Um deles foi a retirada do nome do coronel da Câmara dos Autos. Na época, ele era encarregado de eventos da Copa. Outro questionamento feito foi o fato da operação policial e do processo terem sido gerados a partir de uma denúncia anônima. Numa operação policial, em que houve uma prisão de duas pessoas, em que havia de 50 a 70 pessoas em volta, segundo o depoimento dos próximos policiais, nenhuma pessoa foi identificada. Quer dizer, como se pode fazer um ato de tanta relevância, no meio de tanta gente, e nem se identificar quem estava em volta? A acusação rebateu dizendo que os questionamentos deveriam ter sido feitos, antes do julgamento do pedido de cassação, há pouco mais de um mês. Houve um momento para discutir isso no processo, que é o momento do julgamento. Esse momento é o momento dos embargos, que serve exclusivamente para cuidar de omissões, obscuridades e contradições. O Ministério Público Eleitoral entendeu que os embargos eram improcedentes. O senhor identificado como Dan Cameron, se estivesse no polo passivo, deveria ser excluído. O relator Francisco Marques comentou um a um os argumentos apresentados durante mais de duas horas. Ele votou por manter a cassação e também julgou improcedentes os cinco embargos de declaração. Cassação do diploma. Utilização de empresa laranja para recebimento de um milhão de reais. Dois magistrados também votaram a favor da cassação. Já a juíza Marília Bugel pediu vistas do processo. O julgamento foi suspenso e será retomado na quarta-feira. A expectativa está em torno da permanência do governador José Mello no cargo. Se o Tribunal Regional Eleitoral entender que ele continua, os advogados de acusação devem entrar na justiça com uma ação para que ele seja cassado. E os advogados de defesa já adiantaram que se isso acontecer, eles entram com uma medida cautelar para que o governador continue no cargo até que o último recurso seja julgado em Brasília. José Mello foi acusado de participar de um esquema de compra de votos e de uso irregular da polícia militar na campanha eleitoral de 2014. O governador e o vice, Henrique Oliveira, também são denunciados pelo contrato de um milhão de reais firmado para monitorar eventos na Copa do Mundo. Moradores e motoristas que passam diariamente pelas ruas do Distrito de Manaus têm reclamado das condições de infraestrutura e ondas de assaltos na área. A Rua Buriti é uma das principais vias de acesso ao Distrito Industrial. E o que era para ser um cartão de visita para empresários e investidores se tornou um pesadelo para a população que precisa transitar pelo local. Quebra a suspensão, prejuízo tanto para nós como para o patrão, porque o patrão cobra da gente. Aí não tem como a gente ir. Infelizmente, o Distrito está ao relento. Todo dia é acidente de moto, acidente de carro, é carro quebrado, pneu. É triste a situação hoje aqui na Buriti. E para não ficar no prejuízo, seu Joaquim acabou abrindo mão do conforto. Tenho o transporte próprio, mas não venho devido a essa situação das ruas. Então, é melhor vir no transporte coletivo, mesmo demorando, mesmo nas piores condições, do que vir no transporte da gente, porque aí o prejuízo é da gente. Segundo os moradores, o problema da buraqueira aqui na Rua Buriti, no Distrito Industrial, já é antigo. Além de prejudicar o trânsito, quebrar veículos, durante a noite, os assaltantes ainda se aproveitam dos buracos para praticar roubos na região. Inclusive aqui, na parada de ônibus, todo dia tem assalto. O cara colocou só essa iluminação, mas só que ele não clareia muito aqui, fica escuro. E em meio a tanto descaso, a população já não sabe de quem é a responsabilidade pela manutenção da via. Essa rua aí, ela tem sido um prejuízo para a gente, né? Todos os dias a gente sente maior dificuldade aí. E a gente queria saber quem é o responsável para a recuperação. Em Presidente Figueiredo, casos de dengue foram confirmados na zona rural. Por isso, o combate ao mosquito transmissor da doença foi intensificado no município. A área foi monitorada pelos agentes de endemias. A nossa intenção é conscientizar primeiramente o morador em relação aos riscos que ele está correndo, que muitas vezes ele não sabe que está correndo esse risco, eliminando possíveis criadouros dos terrenos baldios ou dos terrenos onde no momento não tem ninguém na residência para a gente estar orientando. De casa em casa, os profissionais de saúde explicam a melhor forma de combater o Aedes aegypti. Está dando epidemia de dengue no nosso país e aqui no nosso estado não foge essa realidade. Nesta casa, foram encontradas várias larvas do mosquito. Os poços sem cobertura adequada também são alvos da atividade. Para esse risco não passar para as demais comunidades, nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Em uma semana, a Secretaria Municipal de Saúde notificou 10 novos casos suspeitos de dengue. Desses, 3 deram positivos. O local foi na comunidade Nova Jerusalém, que fica no quilômetro 179 da BR-174, zona rural de Presidente Figueiredo. A equipe sai daqui do município para fazer os atendimentos na zona rural. Então, essa equipe é responsável para fazer esse monitoramento. E a equipe também da endemias, da vigilância endêmica, ela está também fazendo esse monitoramento na redondeza, para que novos casos não possam ser evitados. 75 agentes participam da ação na área rural e devem seguir até a próxima sexta-feira. A gente muda de assunto e fala de esporte. O Nacional embarcou ontem para Macapá, onde vai enfrentar o Santos do Amapá, na quarta-feira, no estádio Zerão. O confronto é pela Copa Verde. O time chegou ao aeroporto no começo da tarde e foi direto para a área de embarque. O Leão da Vila joga contra o Santos do Amapá na quarta-feira, em Macapá. A viagem até lá deve durar mais de 12 horas. E esse vai ser o primeiro desafio. Mas para o Vanderlei, que já passou pelo Ceará e pela Ponte Preta, o desafio é do tamanho da experiência. A gente espera fazer uma grande partida, apesar da final ser aqui o segundo jogo, mas a gente espera já vencer esse primeiro para que a gente já comece com o pé direito a temporada de 2016. A preparação do Nacional durou mais de três meses. O time venceu quase todos os amistosos. E essa partida em Macapá vale pela primeira fase da Copa Verde. A Copa Verde reúne 18 times do Espírito Santo e de estados das regiões Norte e Centro-Oeste. O vencedor se classifica para a Copa Sul-Americana de 2017. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã.